Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês como calcular o valor da minha peça. Por exemplo, eu quero ganhar por mês R$ 1.500, tá? O valor que eu quero ganhar por mês. Eu quero trabalhar somente seis horas por dia. Então, somente cinco dias na semana. Primeiramente, você vai calcular em cima do valor que você quer ganhar por mês, certo? É, aqui. Nós temos, às vezes, quatro ou três semanas no mês, né? Então, você vai colocar 4,3 semanas. Vamos aí, e vamos colocar 30 horas vezes 4,3, certo? E, assim, seis, aqui, quatro vírgula três semanas. Então, eu vou fazer seis vezes cinco, que é igual a 30. Então, vamos ter aí 30 horas ao mês, ok? Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou colocar 30 vezes 4,3, que é a minha semana. E aqui, que é a minha hora. Que vai dar aí 130 horas ao mês. Então, agora, nós vamos saber quanto vai valer a nossa hora. Então, eu quero, vou pegar aqui o valor de 1.500, que é o valor que eu quero ganhar ao mês. 1.500 dividido por 130 horas, que é o meu mês, certo? 130, que vai dar o valor de 11 reais e 53 centavos, ok? Então, agora, eu sei que 11 reais e 53 é o que vale a minha hora trabalhada. Certo? Então, 11 reais equivale a minha hora trabalhada. Então, vamos pegar um exemplo do tapete lucrativo. É um tapete que a gente faz aí, aproximadamente, em duas horas. Se a minha hora vale 11 reais e 53, e eu levo duas horas pra fazer o meu tapete, então, quanto que eu vou vender o meu tapete? 11 reais e 53, vezes 2, que é, que eu levo duas horas pra fazer o meu tapete, vamos ter aí o valor de 23 reais e 6 centavos. Então, tenho que vender o meu tapete lucrativo a 23 reais e 6 centavos, certo? E vamos supor que eu vou fazer durante o mês só lucrativo, não vou fazer nenhum outro trabalho, somente tapete lucrativo, de vender somente a esse valor. Então, o que que eu vou fazer? Se a cada duas horas eu ganho 23 reais e 6 centavos e trabalho somente 6 horas por dia, então, eu vou colocar 23 reais e 6, que é o valor do meu tapete. Então, eu trabalho 6 horas por dia, então, eu vou ter que fazer 3 tapetes ao dia. Então, 23 vezes 3, vai dar o valor de 69 reais e 18 centavos. Então, eu fazendo 3 lucrativos ao dia, no meu final do dia, eu vou ter 69 reais e 18 centavos. E no final do mês, eu terei o meu valor de 1.500 reais. Agora, me fala, gente, dá ou não dá pra ganhar dinheiro? Você trabalhando somente 6 horas por dia, durante 5 dias na semana, você vai ter aí o sábado e domingo de folga. Quem é que não quer trabalhar de segunda a sexta, tendo aí sábado e domingo de folga, ganhando o valor de 1.500 reais, não é verdade? Então, o que eu queria passar pra vocês é isso. Eu aprendi e eu tô passando pra vocês, certo? Eu vou estar... Então, se você quer ganhar um valor de 1.500 reais todo mês, cobrando somente o valor de 23 reais e 6 centavos, o que vocês têm que fazer? Procura tapetes que dá pra você vender a esse valor. Quem é que não tem hoje um 23 reais pra comprar um tapete, não é verdade? Então, gente, quem quer ganhar dinheiro, corre atrás. Não fica sentado, não fica esperando o dinheiro cair do céu, acorda cedo. Num próximo vídeo eu vou estar mostrando, falando pra vocês como é que é a minha rotina, tá? Porque eu tenho três filhos, todas meninas, e eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra dar conta da casa, das crianças e do marido, porque não é fácil, não é verdade? Então, como calcular o valor da minha peça? Sem ficar pesado pra cliente, e você também ter esse valor aqui, ó, todo mês na sua conta, ok? Tchau, tchau pra vocês, espero aí ter ajudado.